Oi, pessoal! Sejam bem-vindos à disciplina de Psicofarmacologia. Essa é a nossa primeira aula, uma aula introdutória, na verdade, e eu vou falar para vocês os principais conceitos em farmacologia. Os principais objetivos de aprendizagem da aula de hoje são conceituar as principais terminologias em farmacologia, o que é um fármaco, qual é a diferença entre fármaco, droga, remédio e medicamento, além de outros conceitos. Vocês também vão entender como atuam os fármacos e por que todos os fármacos apresentam efeitos colaterais. A gente também vai definir a diferença entre um fármaco agonista e um fármaco antagonista. E mais para o final da aula, eu vou explicar para vocês por que os medicamentos podem induzir a tolerância, ou seja, por que os medicamentos podem perder o seu efeito ao longo do tempo. Bom, intuitivamente todos nós sabemos o que é um fármaco, certo? Pelo menos uma vez na vida você já tomou algum medicamento. Mas aqui eu trouxe para vocês uma definição. Fármaco é uma substância química que foi ou sintetizada num laboratório, então pode ser uma substância química sintética, ou pode ser obtida a partir de plantas. Vejam que vitaminas e sais minerais, nutrientes de maneira geral, não são considerados fármacos, tá? Então, para ser considerado fármaco, necessariamente tem que ser obtido a partir de uma planta ou sintetizado em laboratório. Bom, então é uma substância química, é uma molécula com uma estrutura química muito bem definida. Isso é muito importante. Conhecer a estrutura química do fármaco é fundamental. Quem faz faculdade de farmacologia, de farmácia, estuda muito química, justamente porque o fármaco nada mais é do que uma molécula química. E principalmente, é uma molécula química dotada de propriedade farmacológica. O que isso significa? Significa que essa molécula química induz alguma alteração no corpo, no organismo vivo, na fisiologia. Essa molécula química produz um efeito biológico. E a farmacologia é a ciência que estuda os efeitos desses fármacos nos organismos vivos. Então, para ser considerado um fármaco, tem que induzir uma alteração no organismo. Que tipo de alteração? Qual é essa alteração? Essa alteração é benéfica? É justamente isso que estuda a farmacologia, a interação entre essas moléculas químicas e os efeitos dessas moléculas nos organismos vivos. Quando a gente bate o olho aqui nesse slide e lê esses nomes aqui, remédio, droga, fármaco, medicamento, para muitas pessoas, essas palavras são todas sinônimas, né? Tipo, quer dizer tudo a mesma coisa. Remédio, droga, fármaco, medicamento, enfim, eu posso falar qualquer um desses termos que estaria correto. Mas a verdade não. Existem algumas pequenas diferenças entre essas palavras e é justamente isso que eu vou explicar nesse slide. Primeira coisa, o que significa remédio? Remédio é qualquer coisa que possa te fazer bem e não necessariamente uma substância com uma estrutura química bem definida que interage com o nosso corpo e modifica a nossa biologia. O que isso quer dizer? Que remédio pode ser um abraço, remédio pode ser fisioterapia, remédio pode ser psicoterapia, remédio pode ser trabalhar, remédio pode ser férias, remédio pode ser qualquer coisa que induza, que colabore com o bem-estar do cliente ou do paciente e não necessariamente uma substância química. Então, neste curso de farmacologia, a gente não estuda remédio, porque remédio não tem uma estrutura química bem definida, ok? Droga. Droga, sim, é uma substância química que modifica a função fisiológica. Porém, droga não necessariamente tem uma intenção benéfica e, muitas vezes, a propriedade química não é totalmente conhecida. O termo droga é utilizado principalmente para substâncias que causam dependência, que são as drogas de abuso. Essas substâncias, ou elas são sintéticas, certo? Ou são extraídas de planta, no caso, a cannabis é uma planta, apresentam uma molécula química, apresentam uma estrutura química que interage com a nossa fisiologia. Mas, por que não é um fármaco? Porque a propriedade química, muitas vezes, não é totalmente conhecida. Esse é um ponto. E um outro ponto é que as drogas, quando eu utilizo o termo droga, não necessariamente eu estou falando de uma substância que tem um fim terapêutico, que tem uma intenção benéfica. Por exemplo, existem drogas como o álcool ou a nicotina que são utilizadas por fins hedônicos, para sensações prazerosas. A gente vai ver na aula de abuso de substâncias que as drogas de abuso, todas elas induzem sensações prazerosas e, por isso, causam dependência. Então, não necessariamente uma droga tem um fim benéfico, um fim terapêutico. Ao contrário de um fármaco, vejam que a definição de droga e fármaco é parecida. Mas qual é a diferença? Bom, então eu falei pra vocês que um fármaco é uma substância que modifica a função fisiológica, uma molécula química que modifica a função fisiológica. Só que o fármaco necessariamente tem um fim terapêutico. O fármaco é uma substância química que tem intenção benéfica. Então, vejam que a diferença é sutil. Droga pode ou não ter intenção benéfica. O fármaco necessariamente tem intenção benéfica. Necessariamente tem um fim terapêutico. Fármaco é a mesma coisa que princípio ativo, tá? Princípio ativo é a molécula que modifica o organismo, é a molécula que modifica a fisiologia. Isso é um fármaco. E, finalmente, medicamento. O que a gente compra na farmácia é medicamento. Por quê? Medicamento é a versão final daquele fármaco. Ou seja, eu tenho lá um princípio ativo, um ou mais, na verdade, né? Existem alguns medicamentos que têm dois princípios ativos, ou seja, duas moléculas que interagem e modificam a minha fisiologia. Necessariamente é produzido por uma indústria farmacêutica, encapsulado, eventualmente existem algumas outras substâncias, e comercializado. E todo medicamento tem um tempo de teste, tem um tempo de testes de pesquisas científicas que comprovam o efeito benéfico daquela substância. Então, quando a gente fala de medicamento, a gente está falando de um produto final que foi testado com uma certa parcela da população. Eu conheço os efeitos colaterais daquele medicamento. Eu sei que aquele medicamento, de fato, induz a propriedade benéfica. Aquele medicamento foi encapsulado, ele está pronto para ser comercializado por uma indústria farmacêutica. Então, o medicamento é a versão final. É a forma como a gente consome aquele fármaco. Então, vejam que todo medicamento é um fármaco, porque todo medicamento apresenta um princípio ativo. Mas, nem todo fármaco é um medicamento. Ou seja, nem todo fármaco foi, de fato, testado cientificamente e encapsulado e produzido por uma indústria farmacêutica. Bom, sendo assim, no nosso curso de farmacologia, a gente não estuda os remédios. Aliás, eu gostaria que vocês evitassem a utilização do termo remédio. Não está correto. No nosso curso de farmacologia, a gente estuda drogas de abuso, fármacos e medicamentos. Então, a partir de agora, tentem evitar a utilização da palavra remédio. Aqui é só uma sugestão de vídeo. Não sei se vocês conhecem a Tata Werneck. Ela tem um programa, o Lady Night, e ela tem um quadro, que é a entrevista com especialista. E, em um dos programas dela, ela entrevistou um farmacêutico. Eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo. Reparem que o tempo inteiro a Tata fala a palavra remédio. Claro, ela é leiga em farmacologia, provavelmente. Mas vejam que, em nenhum momento, o farmacêutico fala a palavra remédio. Ele sempre utiliza o termo medicamento. Aqui eu trouxe para vocês ainda outros dois termos que são usados em farmacologia. Esses termos são placebo e nocebo. Tenho certeza que placebo, vocês já devem ter ouvido falar. Efeito placebo, o que isso significa? Efeito placebo é uma substância que não tem princípio ativo. Não tem fármaco. Não tem uma substância química que modifica a nossa fisiologia. Mas, ainda assim, pode induzir um efeito benéfico. Justamente porque as pessoas acreditam que aquela substância induz um efeito benéfico. Então, uma substância placebo é baseada na fé das pessoas e não necessariamente num princípio ativo. Existe efeito placebo, de fato? Existe, né? A gente sabe que o nosso psicológico influencia e muito no fisiológico. Porém, nem sempre funciona. Não sei se vocês se lembram de um caso de uma indústria farmacêutica, acho que há uns 10 anos atrás, que vendeu pílulas anticoncepcionais. Aliás, eles falaram que aquilo eram pílulas anticoncepcionais, mas, na verdade, era farinha. Não tinha nenhum princípio ativo. E muitas mulheres engravidaram. Então, eles tentaram provar de uma forma muito antiética o efeito placebo e não funcionou. Não deu certo, né? Algumas mulheres não engravidaram, mas muitas engravidaram. Então, o efeito placebo, ele existe sim, de fato, mas ele não é totalmente confiável. Ele é basicamente um efeito baseado na crença, baseado na fé da pessoa de que aquela substância melhora, que aquela substância induz algum tipo de benefício. O termo nocebo, ele não é tão famoso. O termo nocebo, ele é o irmão malvado do placebo. Nocebo é uma substância que também não tem nenhum princípio ativo. Mas, na verdade, o efeito nocebo acontece quando a pessoa acredita que aquela substância faz mal, aquela substância não tem nada. Não tem nenhuma molécula que possa induzir malefício. Mas, se a pessoa acredita que aquela substância pode fazer mal, de fato, aquela substância pode fazer mal. Vejam que também é baseado na crença, na fé da pessoa, mas aqui temos o efeito contrário, né? O placebo, a pessoa acredita que aquela substância pode fazer o bem. O nocebo, a pessoa acredita que aquela substância pode lhe fazer mal. Bom, eu falei para vocês no começo da aula que o fármaco é uma substância química com uma estrutura muito bem definida. Por que é importante o fármaco ter uma estrutura química bem definida? Justamente para aquele fármaco conseguir interagir especificamente com o seu alvo farmacológico. O que isso significa? Se a pessoa estiver tomando um medicamento para o coração, o alvo farmacológico são as células cardíacas. Se a pessoa estiver tomando um medicamento para o rim, o alvo farmacológico são as células renais. No nosso caso, psicofarmacologia, o alvo farmacológico são os nossos neurônios. Ok, como que o fármaco consegue atuar especificamente sobre o alvo farmacológico? Uma vez que a gente toma o fármaco, ele cai lá na corrente sanguínea. E a partir da corrente sanguínea, ele é distribuído para o corpo inteiro, para todas as células do nosso corpo. Como que o psicofármaco, ele sabe que tem que atuar especificamente nos nossos neurônios e não no fígado, ou nas células cardíacas, ou nas células renais? Bom, todas as nossas células, exatamente todas, inclusive os nossos neurônios, apresentam receptores. O fármaco, ele tem que ter uma estrutura química muito precisa, de maneira que se encaixe exatamente naquele receptor. Vejam que aqui eu tenho uma célula, pode ser um neurônio, e aqui eu tenho um receptor com este formato. Esta célula é o meu alvo farmacológico, então, o meu fármaco, ele tem que interagir de uma forma muito eficiente com aquele receptor. Uma vez que ele cai na corrente sanguínea, ele atinge todas as células, mas ele só vai interagir com aquela célula que tem aquele receptor específico no qual ele se encaixa. A gente chama isso de mecanismo-chave-fechadura. Aqui nessa imagem temos mais um exemplo, né? Então, o fármaco é como se fosse a chave com o formato específico, com a estrutura química muito bem definida, e ele tem que interagir, ele tem que encaixar perfeitamente no seu receptor. Ou seja, ele tem que encaixar perfeitamente na sua fechadura. Mas é claro que, uma vez que a gente toma um medicamento, uma vez que a gente consome um fármaco, ele vai ter alta afinidade pelo seu alvo farmacológico, ele vai ter alta afinidade pelo seu receptor específico, mas, inevitavelmente, este fármaco também vai interagir com outras células. É por isso que todos os medicamentos, exatamente todos os medicamentos, induzem os efeitos colaterais. Quanto maior a potência de um fármaco, maior a sua interação com o seu alvo específico. Mas existem medicamentos, existem fármacos que têm uma pequena potência. Se tiver uma pequena potência, é necessário uma grande quantidade daquele fármaco. Quanto maior a quantidade daquele fármaco, maior a possibilidade de interações inespecíficas. Ou seja, maior a possibilidade dos efeitos colaterais. Bom, aqui no nosso caso, da nossa disciplina psicofarmacologia, a gente estuda os fármacos que atuam no sistema nervoso central. Ou seja, no nosso caso, o alvo farmacológico serão os neurônios. E como toda célula, os neurônios também apresentam seus receptores. Bom, a gente vai ter uma aula específica para revisar esse assunto, mas já queria só adiantar algumas coisas. Aqui temos a descrição da morfologia de um neurônio. Temos o núcleo, que fica nessa regiãozinha aqui, chamada corpo celular. Temos um prolongamento, chamado axônio, certo? E aqui no finalzinho do axônio, essa regiãozinha aqui, o terminal axônico, é onde ocorrem as sinapses, que é a conversa entre os neurônios. Então, a sinapse ocorre geralmente entre o terminal axônico de um neurônio e essa regiãozinha aqui, chamada dendrito, de outro neurônio. Os nossos neurônios, eles precisam estar se comunicando o tempo inteiro. Neurônio que não se comunica, neurônio que não faz sinapse, simplesmente morre. Então, os nossos neurônios estão o tempo inteiro se comunicando. Bom, aquele neurônio que está antes da sinapse se chama neurônio pré-sináptico, e aquele neurônio que está depois da sinapse se chama neurônio pós-sináptico. Bom, mas eu falei tudo isso só porque eu queria relembrá-los de que os receptores dos neurônios geralmente ficam aqui, nos dendritos. Alguns neurônios apresentam receptores em outras regiões, mas geralmente os receptores neuronais ficam localizados nos dendritos. Então, geralmente, os fármacos, eles vão atuar em receptores localizados nesta região. Bom, voltando aos efeitos colaterais, quando a gente fala em psicofármacos, esses efeitos, eles são um pouco exacerbados, devido ao seguinte. Bom, a gente tem lá no nosso sistema nervoso central diversos neurotransmissores. Aqui eu vou usar como exemplo o neurotransmissor serotonina. A serotonina, em diferentes regiões do sistema nervoso central, induz diferentes respostas. Por exemplo, tem uma regiãozinha que fica mais ou menos aqui que se chama córtex pré-frontal. No córtex pré-frontal, a serotonina melhora o humor, induz felicidade. Então, quando você está feliz, você tem bastante serotonina lá no seu pré-frontal. Quando você está triste, isso significa uma redução da quantidade de serotonina no pré-frontal. Ok, serotonina no pré-frontal, está associada ao humor. Em uma outra regiãozinha aqui, chamada hipotálamo, mais uma vez, não se preocupem agora com esses nomes, a gente vai ter uma aula sobre revisão dessas estruturas. mas nessa regiãozinha aqui, chamada hipotálamo, a serotonina está associada com o comportamento alimentar. Então, se você está com fome, significa que você está com pouca serotonina aqui no seu hipotálamo. Se você está se sentindo satisfeito, saciado, sem fome, isso significa que você está com uma boa quantidade de serotonina aqui no seu hipotálamo. Além disso, nessa regiãozinha aqui, a gente tem uma glândula chamada glândula pineal. Nessa regiãozinha aqui, a serotonina, ela está associada com a produção de melatonina. Durante a noite, a serotonina, ela é transformada em melatonina e ela induz o sono. Então, só aqui, em dois minutos, eu já falei para vocês três diferentes funções da serotonina no nosso sistema nervoso central. Mais uma vez, não se apeguem a esses nomes agora. Eu estou falando isso só para citar um exemplo para vocês. Bom, lá na aula de depressão, doença depressão, a gente vai ver que as pessoas que sofrem de depressão têm uma redução excessiva de serotonina no pré-frontal, que é essa regiãozinha aqui. E essa redução excessiva de serotonina no pré-frontal é que está contribuindo com os sintomas depressivos. Então, essa pessoa tem que tomar um medicamento chamado antidepressivo e esse medicamento ele vai tentar aumentar a serotonina aqui no pré-frontal. Só que esse medicamento, ele não consegue atuar apenas nessa região específica. Esse medicamento, ele não consegue aumentar a serotonina aqui apenas no pré-frontal para induzir uma melhora no humor. Inevitavelmente, esse medicamento também vai aumentar a serotonina aqui no hipotálamo. E pode ser que essa pessoa tenha como efeito colateral a falta de apetite. Pode ser também que ocorra um aumento da serotonina aqui na glândula pineal. E pode ser que esse aumento da serotonina induza uma maior produção de melatonina e, consequentemente, uma maior sonolência. Então, vejam que o alvo farmacológico seria as células do pré-frontal. Aumentar a serotonina só aqui no pré-frontal. Mas, inevitavelmente, interagiu com outras regiões do sistema nervoso central induzindo falta de apetite e sonolência como efeitos colaterais. Então, vejam que quando a gente fala de psicofarmacologia, os medicamentos eles sempre atuam modificando a quantidade de neurotransmissores. E um mesmo neurotransmissor em diferentes regiões do sistema nervoso central induz diferentes efeitos. É por isso que os psicofármacos sempre induzem efeitos colaterais. e é por isso que os psicofármacos eles sempre são prescritos e acompanhados por um médico. Todos eles só devem ser comprados com autorização médica. E o acompanhamento médico é fundamental para que se tenha sucesso no tratamento. Existem duas grandes classes de fármacos que interagem com os receptores e podem aumentar o efeito ou reduzir o efeito de alguns neurotransmissores. Ao longo do nosso curso a gente vai sempre falar sobre fármacos agonistas e fármacos antagonistas. Bom, o que isso significa? O que é um fármaco agonista ou um fármaco antagonista? Voltando ao exemplo da serotonina eu falei para vocês que no pré-frontal a serotonina está associada com o humor de forma normal de forma fisiológica. Quando você está feliz você tem um aumento da serotonina. Este aumento é absolutamente normal. Porém, quando você está triste você tem uma redução da serotonina. Esta redução também é absolutamente normal. Essa oscilação da serotonina ela sempre oscila dentro de uma faixa de forma absolutamente normal. Acontece que se essa oscilação for excessiva e intensa isso sim pode desenvolver uma psicopatologia. A gente vai ver ao longo do curso que geralmente as psicopatologias estão associadas com uma grande alteração na quantidade dos neurotransmissores. Seja uma alteração para mais seja uma alteração para menos. Então, por exemplo acabei de falar que pessoas com depressão tem redução da serotonina no pré-frontal. mas é uma redução excessiva de serotonina no pré-frontal. Isso sim é patológico. Por outro lado vocês já devem ter ouvido falar das crises de mania. As pessoas que têm as crises de mania no transtorno bipolar têm um aumento excessivo do humor se sentem eufóricas. Isso significa uma grande produção de serotonina acima da média. Então se a serotonina estiver exageradamente baixa ou exageradamente alta isso sim significa uma psicopatologia. E os psicofármacos eles vão tentar ajustar esses níveis dos neurotransmissores para que os neurotransmissores voltem para o seu padrão normal de funcionamento. Então vamos supor que uma pessoa esteja muito triste que uma pessoa esteja com depressão. Essa pessoa pode tomar um fármaco chamado agonista da serotonina ou agonista do receptor de serotonina é a mesma coisa agonista da serotonina ou agonista do receptor da serotonina. É um fármaco ou seja é uma substância química neste caso foi produzida em laboratório mas é uma substância química muito parecida com a serotonina. É uma substância química que se encaixa perfeitamente nos receptores de serotonina e consequentemente induz aumento da atividade serotoninérgica. Então se uma pessoa estiver com depressão porque está com a quantidade de serotonina reduzida lá no pré-frontal ela pode tomar um fármaco agonista da serotonina. Esse fármaco vai atuar no sistema nervoso central como se fosse a própria serotonina. Esse fármaco ele imita a serotonina no sistema nervoso central. Interage com o receptor de serotonina como se fosse a própria serotonina e induz um efeito farmacológico induz um aumento da atividade serotoninérgica. Por outro lado os fármacos antagonistas eles têm justamente o efeito oposto dos agonistas. Voltando ao exemplo da serotonina. Então eu falei para vocês que um aumento da serotonina no pré-frontal absolutamente normal e fisiológico induz uma melhora no humor. Acontece que um aumento exacerbado um aumento excessivo da serotonina no pré-frontal pode induzir as crises de mania e euforia excessiva e aí seria uma condição patológica. Então neste caso essa pessoa precisa tomar um medicamento que reduza a quantidade de serotonina no pré-frontal. Este medicamento pode ser um antagonista da serotonina ou antagonista do receptor da serotonina. É a mesma coisa, tá? Ou eu falo antagonista da serotonina ou antagonista do receptor da serotonina. Como que esse fármaco atua? Bom, esse fármaco ele também se liga no receptor. Ele também vai interagir aqui com o receptor da serotonina. Só que ele não vai ativar este receptor. Ele vai bloquear este receptor. Ele vai bloquear aquele sítio, porque assim, dessa forma, a própria serotonina, então imaginem que aqui seja a serotonina, a própria serotonina, ela não consegue se ligar, ela não consegue se encaixar no receptor. Se a chave não entra na fechadura, não abre a porta. Se a serotonina não interage com o seu receptor, não temos efeito serotoninérgico. Então, se eu bloqueio uma parte dos receptores de serotonina, eu tenho então uma redução da atividade serotoninérgica. Neste caso, seria eficaz para o tratamento da mania. Aqui é só mais uma figura ilustrativa sobre fármacos agonistas e antagonistas. Então, vejam aqui que nesse primeiro quadro, eu tenho antes do fármaco a substância natural, que pode ser o próprio neurotransmissão, que se encaixa perfeitamente com o seu receptor. Quando temos um fármaco agonista, a gente tem uma substância sintética, uma substância química, que não é a substância natural, não é o neurotransmissor, mas assim como o neurotransmissor, se encaixa perfeitamente com aquele receptor, induzindo a mesma atividade que aquele neurotransmissor induziria. É como se a substância natural fosse a chave original, eu pegasse essa chave original e tivesse várias cópias dessa chave. Então, vou lá no chaveiro e tiro várias cópias da chave. O fármaco agonista é como se fosse a cópia da chave. Assim como a chave original, a cópia da chave entra na fechadura e abre a porta de forma muito eficaz, como se fosse a própria chave original. Por outro lado, o antagonista é como se fosse uma chave que entra na fechadura, até se encaixa aqui na fechadura, mas não roda, não abre a porta. Enquanto essa chave falsa está aqui na fechadura, a chave original não consegue entrar, a chave original não consegue se encaixar na fechadura. Então, o fármaco antagonista bloqueia aqui o sítio de ligação, bloqueia a interação entre o neurotransmissor e o seu receptor. Eu posso ter milhões de neurotransmissores, não tem nenhum efeito se eu não tiver o receptor daquele neurotransmissor. Eu posso ter milhões de chaves, não vai abrir nenhuma porta se eu não tiver a fechadura. Então, ao longo da nossa disciplina, a gente vai ver fármacos agonistas, ou seja, fármacos que imitam determinado neurotransmissor, fármacos que induzem aumento da atividade, do efeito daquele neurotransmissor e teremos fármacos antagonistas, são fármacos que vão bloquear a atividade de determinado neurotransmissor. Eu trouxe esse gráfico aqui só para vocês saberem que existem outros tipos de agonistas. Eu não vou explicar todos hoje, a minha intenção hoje é só explicar agonista e antagonista, que é para não bugar muito a cabeça de vocês. O que eu falei para vocês até agora foi do agonista total, ou seja, o agonista que ativa aquele receptor e induz aquela resposta de forma eficaz, e eu expliquei para vocês o antagonista, que é aquele que bloqueia o receptor. Existe também o agonista parcial e o agonista inverso. Não vou falar para vocês hoje sobre agonista parcial e agonista inverso. Quando que eu vou falar para vocês sobre esses dois outros tipos de fármaco? Agonista parcial, na aula de esquizofrenia, a gente vai entender melhor o que é um agonista parcial. agonista inverso. Na aula sobre benzodiazepínicos, que são os ansiolíticos e hipnóticos, eu explico para vocês sobre agonistas inversos. Hoje, eu quero que vocês aprendam principalmente o que é um fármaco antagonista e o que é um fármaco agonista ou agonista total. Ao longo do curso, saibam que a gente vai ver outros tipos de agonistas, agonista parcial e agonista inverso. Bom, vocês já devem ter percebido que quando uma pessoa toma um medicamento, no começo o efeito é muito eficaz, mas com o tempo, o efeito vai diminuindo, o médico tem que aumentar a dose, aquela pessoa já não responde de forma tão eficaz aquele medicamento. Essa falta de responsividade ao medicamento ao longo do tempo se chama tolerância e dessensibilização. Então, o nosso corpo fica insensível àquele medicamento, ele fica tolerante àquela droga ou àquele fármaco, ele para de responder de forma eficaz, como era no começo. Isso acontece por alguns mecanismos. antes de explicar os mecanismos, eu quero que vocês tenham em mente o seguinte, o nosso corpo, ele trabalha em prol do equilíbrio, o nosso corpo, ele trabalha em prol da homeostase, que é manter constantemente, de forma muito equilibrada, as funções químicas, as funções fisiológicas e as funções orgânicas. Então, vocês vão perceber nos próximos slides que a tolerância ou a dessensibilização ocorre devido a mecanismos que tentam induzir a homeostase, que tentam induzir o equilíbrio. Bom, para explicar mecanismos de tolerância para vocês, eu vou utilizar mais uma vez o exemplo da serotonina. Eu falei para vocês que a serotonina no pré-frontal é importante para o humor, mas numa outra regiãozinha do nosso sistema nervoso central, chamada hipotálamo, a serotonina participa do comportamento alimentar. Sendo assim, quando a gente está com fome, isso significa que a gente tem pouca serotonina no hipotálamo. Quando estamos saciados, satisfeitos ou sem apetite, isso significa bastante serotonina no hipotálamo. Então, estou com fome, estou com baixa serotonina. Conforme eu vou tomando o meu café da manhã, vai aumentando a serotonina no meu hipotálamo e eu me sinto saciada. Enquanto tem serotonina lá no meu hipotálamo, eu tenho uma redução do apetite, eu tenho uma satisfação. Existe um medicamento chamado sibutramina, vocês já devem ter ouvido falar, é um medicamento que emagrece, então ele auxilia no tratamento à obesidade. Como que o sibutramina emagrece? Simplesmente, um dos efeitos do sibutramina é aumentar a serotonina no hipotálamo. Então, imaginem que aqui seja meu hipotálamo, aqui temos neurônio pré-sináptico com seus neurotransmissores, serotonina, e aqui neurônio pós-sinápticos com os receptores para a serotonina. Bom, quando o sibutramina atua lá no sistema nervoso central, o que esse sibutramina vai fazer? O sibutramina ele vai aumentar aqui a quantidade do neurotransmissor serotonina. Sendo assim, nessa regiãozinha aqui que é o hipotálamo, se eu tenho bastante serotonina aqui na minha fenda sináptica, se eu tenho bastante serotonina interagindo com os receptores, isso me dá saciedade alimentar. Então, a pessoa que toma sibutramina se sente saciado mais rápido e demora para sentir fome, justamente porque a sibutramina vai aumentar aqui a serotonina, ok? Bom, acontece que eu falei para vocês que o nosso corpo ele gosta de equilíbrio. Quando o nosso sistema nervoso central percebe que tem muita serotonina aqui nessa fenda sináptica, o nosso próprio corpo por ajustes fisiológicos ele induz uma redução na quantidade de receptores aqui no neurônio pós-sináptico. Isso significa que teremos uma redução à responsividade da serotonina. E aí, essa pessoa vai precisar voltar lá no médico e falar que o sibutramina já não está mais funcionando tão bem. E o que o médico vai fazer? Vai aumentar a dose provavelmente. E conforme ele vai aumentando a dose, vai reduzindo a quantidade de receptores. Esse mecanismo de redução da quantidade de receptores vai reduzir a responsividade da serotonina. Eu falei para vocês, não adianta nada ter milhões de neurotransmissores e não ter o receptor daquele neurotransmissor. Eu posso ter 50 mil chaves. Se eu não tiver a fechadura, eu não abro aquela porta. Tudo no nosso corpo que está em exagero, tudo que está em excesso, sempre quando a gente tem excesso de um neurotransmissor, a gente tem redução da responsividade àquele neurotransmissor. Sendo assim, com o tempo, o sibutramina não vai mais fazer efeito. Essa pessoa não vai mais se sentir saciada com a falta de apetite que ela sentia no começo do tratamento. Esse mecanismo se chama down regulation ou regulação para baixo. Então, a partir desse mecanismo, se a gente tem um aumento da quantidade de determinado neurotransmissor na fenda sináptica, temos uma redução dos receptores deste neurotransmissor. E essa redução dos neurotransmissores induzem uma redução no efeito, uma redução na resposta àquele medicamento. E isso se chama tolerância. Ou seja, a tolerância acontece devido a mecanismos de down regulation dos receptores, redução daqueles receptores. bom, de forma simplificada, então, sempre quando temos aumento de determinado neurotransmissor, temos redução da quantidade dos receptores daquele neurotransmissor. Isso se chama down regulation, esse mecanismo se chama down regulation, e é esse mecanismo que induz a tolerância. bom, supor então que o indivíduo esteja fazendo tratamento com sibutramina e tem lá toda aquela quantidade de serotonina na sua fenda sináptica. E sem mais nem menos, essa pessoa decide que não quer mais tomar o sibutramina, simplesmente vai parar de tomar o sibutramina. Então, a pessoa vai parar de tomar, quando o medicamento for completamente eliminado do corpo, teremos uma redução da quantidade de serotonina na fenda sináptica. Porém, essa serotonina que estava alta anteriormente induziu down regulation. De uma hora para outra, essa serotonina aqui ficou baixa, mas a quantidade de receptores de serotonina também estava baixa. Sendo assim, essa pessoa vai ter o efeito rebote. ela vai sentir muita fome, porque a responsividade à serotonina já estava baixa, ela já tinha desenvolvido o mecanismo de down regulation. Do nada, ela parou de tomar o medicamento. Sendo assim, ela vai sentir muita fome, ela vai ter baixíssima serotonina no seu hipotálamo, ela vai ter um efeito rebote muito forte. É por isso que os medicamentos de ação central, eles devem ser reduzidos gradativamente. O acompanhamento médico é fundamental para que ocorra o chamado desmame. A pessoa não pode, de uma hora para outra, reduzir dessa forma abrupta a quantidade de receptores aqui na sua fenda sináptica. Tem que reduzir de forma gradual. Então, tomar o sibutramina todos os dias, vai passar a tomar dia sim, dia não, dia sim, dia não, metade da dose, um dia sim, dois dias não, justamente para dar tempo de acontecer um mecanismo chamado up regulation. Então, vejam só, falei para vocês que o nosso corpo gosta de equilíbrio, de homeostasia. Se o nosso sistema nervoso central percebe que temos novamente uma redução de serotonina aqui na fenda sináptica, o nosso sistema nervoso central induz aumento dos receptores da serotonina, justamente para tentar manter a homeostase. Esse aumento na quantidade dos receptores de serotonina se chama up regulation ou regulação para cima. Esses mecanismos de down regulation e up regulation eles demoram para acontecer, muitas vezes demoram anos para acontecer e existem também algumas características individuais. Em algumas pessoas acontecem mais rápido, em outras pessoas acontecem de uma forma mais demorada. Então, aqui só um resuminho, mecanismo de up regulation é o contrário do down regulation. Se a gente tiver uma redução de determinado neurotransmissor, a tendência é aumentar os receptores deste neurotransmissor, justamente para sempre tentar manter uma constância, um equilíbrio, uma homeostasia nas atividades corporais. Bom, só para concluir, ao longo da nossa disciplina, a gente vai ver que alguns medicamentos apresentam uma resposta rápida, então assim que o fármaco interage com o seu alvo farmacológico, já temos uma resposta, um exemplo, por exemplo, os medicamentos para dormir, chamado hipnóticos, se você toma um medicamento para dormir hoje, você quer dormir hoje, e não daqui uma semana ou duas, então existem alguns medicamentos que induzem as suas respostas fisiológicas de forma rápida, porém, existem alguns medicamentos que induzem respostas tardias, a gente vai ver que os antidepressivos, eles demoram duas semanas para começar a fazer efeito, duas a três semanas, esse tempo se chama tempo de latência, ou seja, se você começa a tomar um antidepressivo hoje, o efeito vai acontecer daqui umas duas ou três semanas, então o tempo de latência é de duas ou três semanas, por que que isso acontece? Bom, não se sabe bem ao certo, mas a principal hipótese é de que esses medicamentos, eles demoram para fazer efeito, porque eles têm que atuar lá no DNA das células e induzir alterações na expressão gênica, vocês devem ter visto no segundo semestre em bases biológicas do comportamento humano que o nosso DNA comanda o nosso corpo inteiro e através do DNA temos expressões gênicas, temos produção de RNA e depois produção de proteína, muitas vezes para um medicamento funcionar é necessário todo esse processo aqui de alteração na quantidade de algumas proteínas, tudo no nosso corpo é proteína, neurotransmissor é proteína, receptor é proteína, as proteínas desempenham um papel muito importante na nossa fisiologia e muitas vezes para um medicamento ter efeito ele precisa de todo esse mecanismo de expressão gênica e é por isso que ele demora até atuar no DNA até induzir a produção de RNA e depois induzir a produção de proteína é um mecanismo complexo que leva um tempo para acontecer então alguns medicamentos apresentam uma resposta fisiológica rápida atuam ali depois de algumas horas outros medicamentos apresentam o tempo de latência só vão fazer efeito de fato após alterações nas expressões gênicas vejam que mesmo essas mudanças fisiológicas rápidas que os medicamentos induzem também podem induzir alterações na expressão gênica que vão induzir alterações nas respostas fisiológicas vejam que todos esses quadros aqui são bidirecionais né então o mecanismo de ação de um fármaco é muito complexo ainda não está muito bem elucidado o que a gente sabe é que alguns medicamentos induzem uma resposta rápida outros medicamentos induzem uma resposta lenta essa resposta lenta provavelmente está relacionada a alterações na expressão de genes específicos bom então na aula de hoje a gente aprendeu algumas terminologias importantes em farmacologia vimos a diferença entre remédio fármaco droga medicamento placebo e nocebo aprendemos que os fármacos eles atuam em um alvo farmacológico que apresentam um receptor específico mas que inevitavelmente os fármacos também vão atuar em células que não são o alvo farmacológico e vão induzir efeitos colaterais vimos a diferença entre um fármaco agonista e um fármaco antagonista então vimos que um fármaco agonista ativa determinado receptor imita determinado neurotransmissor e vimos que um fármaco antagonista bloqueia determinado receptor reduz a atividade de determinado neurotransmissor e vimos também que os medicamentos ao longo do tempo podem induzir tolerância ou seja podem perder o seu efeito devido a redução da quantidade dos receptores que a gente chama de down regulation e vimos também que os medicamentos de ação central eles não devem ser interrompidos de forma abrupta justamente devido ao efeito rebote então eles devem ser interrompidos de forma gradativa para dar tempo do nosso corpo induzir mecanismos de up regulation ou seja para a quantidade dos receptores se restabelecer voltar ao normal do nosso